Considere duas sequências A e B, cada uma criada com o próprio padrão lógico. Na sequência A, o primeiro termo apresentado é 1 e o último é 97. Na sequência B, o primeiro termo, não estou sublendo porque está ali, 100 e o último é 4. Observe os exemplos a seguir. A diferença em valor absoluto, é para você não se preocupar se o resultado der negativo. Por exemplo, entre os números do par formado pelos primeiros termos de cada sequência, o 1 e o 100, é igual a 99, 100 menos 1. A diferença em valor absoluto entre o número de par formado pelos sétimos termos, 12 e 87, é 75. O par de termos de cada sequência, que pareados conforme os exemplos anteriores, apresenta a menor diferença absoluta entre os seus termos, está localizado na posição. Aí você vai virar e vai falar, meu Deus. É, meu Deus. Vamos lá. Vamos resolver aqui a questão. Vamos lá. Vem comigo. Se liga. Se liga na parada. Olha só. Galera, você tem que pegar a sequência. Você olha para a sequência aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Você olha a sequência aqui. Vou botar elas aqui. Depois eu faço o negócio. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 25. Vou deixar aqui só a tela, que aí fica melhor para ver. 97, 97, 97, 92, 89, 87, 86, 84, 81, 79, 78. 78, 76, 76, 4. Show? É isso. Galera, em algum momento, se você pegar aqui no final a diferença, 97 menos 4, isso daí dá 93. Em algum momento ela vai vir, está diminuindo, porque está diminuindo. Se eu pegar a diferença aqui, aqui é 99, desses dois, aqui é 95, tal, 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 e em algum momento ela volta a subir, correto? Mas que momento é esse? Não tem jeito, vai ter que meter a mão. Então, vamos olhar sequência por sequência. Vamos lá? Vamos tentar meter a mão aqui. Aqui, do 1 para o 2, soma 1, do 2 para o 4, soma 2, soma 3, e aqui, soma 2. Depois, soma 1, soma 2, soma 3, soma 2. Repara, está tendo um padrão, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Beleza? Tranquilo. Até aí. Estou vendo. Isso daí eu vi. Aqui, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Agora, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Agora, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Opa, tem outro padrão, repara. Tem esse padrão aqui, de 4 em 4, está repetindo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Mais 2, deixa eu botar aqui para ficar legal. Correto? Mais 2. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Está dividindo de 4, 4. E aqui também, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Correto? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. E vai de 4, 4. O que nós vamos fazer aqui, galera? Eu vou colocar essas sequências em pé, de 4 em 4. Por que eu vou colocar as sequências em pé, de 4 em 4, e não de 2 em 2? Primeiro, eu não sei qual é o termo que está. Mas eu não sei. Sabe por quê? Porque eu não olhei para a resposta. O termo que está, a posição lá, o par de termos, né? Está alocado de casado em qual posição? 26, 23, 24, 25, 27. É uma dessas daí. É 20 e pouco. Por isso que eu vou botar em pé. Porque aqui eu tenho 4. Olha como fica mais fácil separar de 4 em 4. 4, 8, 12. Cara, tem 26. Ainda tem uma sequência para eu chegar. Correto? Aqui eu tenho 4, 8, 12. Ainda tem uma sequência para eu chegar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa sequência em pé. E aí eu vou vendo, 26, 23, 24. Porque se eu coloco em pé, eu preciso de 5 ciclos para chegar no 20. É muito mais rápido do que eu ir metendo a mão aqui na hora da prova. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. Só que eu tenho que fazer as duas juntas, né? Vou botar aqui a A junta. Aí é 1, 2, 4, 7, 9. Vou deixar aqui. Aí depois vai ter aqui o 9. Pode ter o próximo, tá? Vou botar 10. Vou representar 12. Deixa eu sair daqui para vocês verem melhor. 10, 12, 15, tá? Vou fazer melhor. Vou abrir aqui uma tela nova. E vou fazer assim. Sequência. Ah, eu tenho mais espaço. 1, né? Já separei. 1, 2, mais espaço. Quero mais espaço. Sequência. 1, 2, 4, 7, 9. Vou deixar aqui a sequência que eu achei. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Foi a sequência que eu achei. Estou tirando aqui. Agora aqui embaixo eu vou botar quem? 10, 12, 15, né? 10, 12, 15. 1, 2, 3, 4. Cara, eu estou ficando maluco, tá? De 4 em 4, tá? De 4 em 4. 1, 2, 4, 7. Aí aqui eu vou botar 10, 12, 15, 17. Não é isso? Aí eu vou botar assim só para você entender. 18, 20, 23, 25. Show? A partir de agora, olha para a resposta. Na resposta é tudo perto do 20, né? Então eu vou fazer chegar até o, sei lá, o 25. Eu vou precisar de 5 sequências dessas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui já tem 3, ó. 4, 5, 6, beleza? E aí, por quê? Quando eu coloco em pé, eu consigo ver uma coisa maravilhosa. Olha para cá. Do 1 para o 10 somou quanto, galera? 9. Correto? Do 1 para o 10 a gente soma quanto, galera? Fala para mim. Do 1 para o 10 a gente... Cara, eu não sei de onde eu tirei 10, velho. Aqui é 9. Ai, Jesus, olha o inimigo querendo agir aí, cara. Ah, eu estava vendo aqui. Vamos lá. 1, 2, 4, 7. Vou fazer aqui a divisória. De 4 em 4. Agora vai ficar bonito. 1, 2, 4, 7. Agora vai. 9. Olha o inimigo querendo agir. 9. 10. Agora vai. 12. 12. Depois. 17. 18. 20. 23. Aí aqui é 25, que já tem. Tá? Que é o 25 que já tem. E aí, como eu estou separando de 4 em 4, olha para a resposta. A posição lá é 26, 23. Então, eu vou deixar aqui, cara. Já tem 12. Vou chegar até o 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está até o 24. Beleza? E agora eu vou começar a olhar aqui, galera. Do 1 para o 9. Mais 8. Do 9 para o 17. Mais 8. Do 17 para o 25. Mais 8. Coisa linda. Beleza? Do 25 para cá. Mais 8. 25 mais 8 dá quanto, família? 33. Vou deixar assim. Do 33 mais 8. 41. Beleza? Vou parar aqui. Se for necessário, eu pego mais. Agora, isso daqui é a sequência A. Tá bom? Isso daqui é a sequência A. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a sequência B. De 4 em 4. Eu vou separar aqui. De 4 em 4. A gente já viu que o ciclozinho ali está acontecendo de 4 em 4. A gente viu aqui. Correto? Já te mostrei. Vamos lá. Sequência B. Mesma ideia. Mesma ideia. 100, 97, 95, 94. Lembrando que eu quero a menor diferença possível, tá? Por isso que eu estou indo lá para frente. Usando a questão a meu favor. 92, 89, 87, 86. Depois, 84, 81, 79, 78. E por último, 76. Beleza? Agora eu vou completar a mesma coisa. 1, 2, 3. Aí vamos. 1, 2, 3, 4. E depois, 1, 2, 3, 4. Porque vai estar a mesma posição. Show de bola? Vai estar a mesma posição. É mais fácil para eu enxergar. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu apagar para cá. Que é B, né? A sequência é B. Ó, vou tirar 8. Tira 8. Está sempre tirando 8, ó. Tira 8. Ou seja, está sempre tirando 8. 76 menos 8, galera. Isso daí dá 68. 68 menos 8. Isso daí dá 60. Show de bola. Aí, o que eu vou fazer malandramento? Eu já vou fazer a diferença aqui, ó. Que posição é essa aqui, ó? Vamos ver se tem a resposta. Que posição é essa aqui? Vamos contar, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23. A posição 23 tem na resposta. 23 e 24 tem na resposta. Então, eu vou achar aqui, ó. Aqui é a posição 23. Aqui é a posição 24. Já tem na resposta. Show de bola? 23 e 24. Eu posso até fazer melhor. 1, 2, 3, 4. Já vou achar essas posições. 24, né? Aqui é a posição 23. Posição 24, que está na resposta. Aqui é a 25. Aqui é a 26. E aqui é a 27. Vou pegar as posições. Simples assim, cara. Pega as posições 24, 25, 26, 27. Uma dessas aqui vai dar a menor diferença. Agora, eu tenho que ver qual é. E para chegar nesses números, eu já sei, ó. 41 aqui, ó. Segue a sequência, ó. Mais 1. 42. Mais 2 dá quanto? 40 e 4. Beleza? Aqui, ó. A sequência aqui, qual é a sequência? A sequência que a gente achou é? Menos 3. Menos 2, menos 1. Então, vamos lá. 60 menos 3 dá 57. Menos 2 dá 55. Vamos ver se essa vai ser a melhor diferença, ó. Posição 23 vai ser. Vou até escrever aqui, ó. Posição 23. Vamos lá. Posição 23. Qual vai ser a diferença? 55 menos 44. Dá 11. Pô, não sei se é. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ver as outras. Menos 1 aqui dá 54. Nesse caso aqui é mais 3. Aqui dá 47. Vamos ver a posição 24. Vamos lá. Usando a resposta a meu favor, para não ficar sofrendo. Posição 24. Vai ser 54 menos 47. 54 menos 47. Quanto é que dá essa conta, galera? Já diminuiu bastante. 54 menos 47. Já dá 7. Vamos ver se é a posição 25. Vamos lá. Posição 25. Posição 25. Galera, como é que é a posição 25? Posição 25, eu tiro 8 aqui e fica 52. Somo 8 aqui e fica 49. Posição 25 vai ser quem? 52 menos 49. Menos 49. Quanto dá? 3. Será? Vamos ver agora a posição 26. Eu vou ver todas as posições que estão ali, cara. Aí eu vou ver qual é a maior, qual é a menor. Ó, do 49 para cá é mais 1 na sequência. Aqui fica 50. E aqui, ó, 52 é menos 3. Isso dá 49. Opa! 26 é 50 menos 49. 50 menos 49 dá quanto? 1. Cara, eu vou ver a posição 27. Ó, mais 1. Aqui é mais 2. Fica 52. Aqui, ó, menos 3. Agora é menos 2. Isso daí dá 47. Vamos ver a posição 27. Como é que fica? Posição 27 vai ser 52 menos 47, que dá quanto? 5. Opa! Qual a posição que tem a menor, galera? A posição que tem a menor diferença deles. A menor diferença deles dá na posição 26, que é o 1. Qual o gabarito? Letra A de... Que questão foi essa? Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios do VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Aqui, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.